Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda e rara edição da nossa querida revista AutoSport. A edição de setembro de 1967. A edição de número 35. Aqui a edição de número 35. De setembro de 1967. Olha que lindo. Clark vence o segundo mundial. Show gaúcho no Brasileirão. Petrópolis reabre circuito. A pegada dos anos 60 da AutoSport era bastante tema automotivo, automobilístico, de corridas, enfim. Olha aqui o kart, que legal, a Fórmula 1 e etc. Então é uma edição de mais de 55 anos. Muito gostoso de ver isso aqui. Se eu quando chego no sumário aqui, eu informo que eu vou passar revista em revista, para não prolongar o vídeo. Vou passar com muito cuidado, porque é uma joia, está bem deteriorada, bem velhinha. E informo que caso alguém queira ler alguma matéria em específico, eu passei muito rápido. É só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram. Arroba a garagem do Chico, que eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. E desde já, muito obrigado àqueles que seguem e acompanham aqui o meu canal. Aqui a carta ao editor, a litália. O sumário, né? Silverstone, viu? Clark na ponta. Olha aí, que legal. Alargado, grid como foi. Olha que lindas essas fotos. Sensacional, né? Prudência e a pílula. Aí, ó. Propaganda de um livro. Torque no raio-x. Olha que interessante. O pessoal aqui, montando um motor, né? Muito legal isso aqui. O alemão. O Pelé. Enfim, aqui, ó. Forte é o veneno do torque. Acilando aqui, dando torque, aplicando torque na montagem do motor, né? Muito legal. Sucesso no X-Circuito de Petrópolis. Olha que lindo. Puma, né? Ferrari. E o binômio perfeito para os brutos de Petrópolis. Olha que interessante. Uma porrada aqui no poste, ó. Aqui. Algumas fotos coloridas, ou Interlagos lá. Que lindo. Bird Clemente, né? Olha que legal. Petrópolis super lotado. Assisti uma nova grande prova. Os alfas. DKV. Propaganda do Ingers. Uma mecânica popular para você fazer a assinatura. Olha que legal. Calendário Auto Sport. Olha que foto incrível. Muito legal, né? Aí, ó. É legal ver, acompanhar a evolução da revista. Gaúchos Absoluto Brasileiros de kart. Olha como o kart era pequenininho, né? Que interessante. Legal demais. É uma delícia andar de kart, né? Propaganda da Gordini, ó. Essa é uma das razões porque colocamos freio a disco no Gordini 3, ó. O pai levando os filhos, né? Na chuva. Interessante a propaganda. Aqui, ó. O capo da Auto Sport. Você pode ter um Gordini 3 de graça aí, ó. Nelson ganhou em Mogi. Como é que é interessante. Será que é o Nelson Piquet? Bom, depois eu vou ler para entender. Nelson, não. Alpert Jr. Não é ainda o Piquet. Mais uma vez, carioca. Talvez o Nelson aqui era muito jovem ainda, 67, né? Dupla de Brabans no GP da França. Situação no Mundial. Aqui os pontos. Como é que está o Mundial? Fim da semana movimentado na Vila Real. Emerson Durval no mini vencedores. Olha aí, que interessante. Mil milhas a cem milhas de Piracicaba. Classificação. Calendário também é problema. Linda essas fotos. São uma propaganda da Shell. Tá aí, ó. Mais uma joia. Uma linda revista apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. ArrobaGarage do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. E aí E aí E aí